Fala galera ligado no canal Xbox Clássico Mil Grau E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Galera, como eu não estou postando conteúdo, tutorial no canal Eu venho aqui pelo menos para postar um vídeo, para trocar ideia com vocês De notícias e coisas que eu vejo aí no Youtube Em sites aí de games Vamos lá Será que vale a pena mesmo a gente se tornar um técnico em videogame? Já que a maioria dos técnicos em videogame hoje Só sabe mexer em um console, ou dois, ou três no máximo Quais são esses consoles? Ah, provavelmente sétima geração Playstation 4 Playstation 3 Xbox One 360 Porque na internet está mastigado de coisas aí De conteúdos, de técnicos em fóruns No próprio Youtube Que você consegue absorver aquele conteúdo E se tornar um técnico a partir da sétima geração Eu vejo muita gente disponibilizando curso De técnico em videogame E todas essas áreas Em todos esses módulos do curso Eles sempre destacam Quarta, primeira, terceira geração Quinta, sexta, sétima geração E eles vão destacando Ah, sexta geração, Playstation 2 e tal E vai destacando ali, né? Naquele módulo que você vai aprender E nenhum desses módulos Ele destaca um Xbox clássico Mas por que? O Xbox clássico não é um videogame? O Xbox clássico não é um Xbox? O que está acontecendo? Será que para ser um técnico hoje Você tem que apenas saber de alguns consoles E esquecer da história dos outros? É A dúvida, né? Eles sempre ficam batendo na mesma tecla Falando de gráfico Falando de atualidade 4K Full HD Sempre falam dessas coisas Mas nunca lembram da base O que seria a base? Eu diria, talvez, os videogames daquela época, né? O próprio Xbox clássico, para mim Na minha opinião É a base de praticamente todos os videogames atuais Por que? Porque foi um console muito avançado para a sua época, né? Um console, tipo, de dar exemplo Hoje Porque, por exemplo O Playstation 2 Ele ganhou em questão de venda, né? Visibilidade Até porque a Sony já estava muito tempo no mercado E o Xbox estava em seu projeto ainda Para depois lançar ali o console e tal Para ver se Abria o seu espaço Na área dos games aí, né? E alcançasse seu público E o público alcançado Que até hoje Eu creio que somos nós Que conhece o Xbox clássico Sabe que hoje Para você ser um técnico Você também tem que saber do Xbox clássico Porque se você não sabe do Xbox clássico Você não sabe de nada, cara Você não sabe de nada Você não sabe de um computador IDE Se não mexeu em um computador IDE Você não mexeu em um computador daquela época Você não pode falar de computador, talvez Com o sistema IDE Porque, bom As pessoas hoje só estudam computadores atuais Óbvio, beleza Sempre estão atualizando Processamento Memória Placa Placa de vídeo Ok Tem que estudar para poder fazer as manutenções De acordo com o lançamento dos aparelhos Ok Mas Cara Você esquecer De um console Tão assim Exemplar na área de games É sacanagem, né? É sacanagem E é tão estranho Porque Se não fosse Esse canal Né? Se não fosse esse canal Se não fosse o canal Do O canal antigo do Roberto Silva Né? Destacar o Roberto aqui Porque o Roberto fez um bom trabalho De Xbox Clássico Que eu acompanhei Né? Se não fosse nós Ninguém Queria Mexer com o Xbox Clássico Ia virar lixo, cara Ia virar lixo Se não fosse nós Que sustentasse O Xbox Clássico Aqui no Brasil Trazendo dicas Vitoriais A partir do nosso conhecimento Ninguém ia valorizar Ninguém ia valorizar Porque A maioria das pessoas Que jogaram Playstation 2 Que não conheceram Xbox Clássico Acham que Xbox Clássico É um Playstation 1 Roda CD apenas Um videogame Que Aceita diversos Emuladores Um videogame Que não precisa De quase nenhuma Codificação Pra rodar música Pra rodar vídeo Pra rodar foto Pra rodar internet E ainda assim As pessoas Fecham os olhos Pra lançar curso Para técnicos Em videogame Mas que não aborda Nada do Xbox Clássico Então quer dizer Que se esse canal Parar de funcionar Ninguém mais Vai mexer Com o Xbox Clássico Ninguém vai postar Mais conteúdo De Xbox Clássico Ninguém quer saber Mais de Xbox Clássico Xbox Clássico Vai virar Aquela antiguidade Vai praticamente Virar um Super Nintendo É foda Não sei o que dizer Porque Eu na minha opinião Como eu trabalhei Com um técnico De verdade Um técnico Que eu respeito Até hoje Que me deu O verdadeiro conhecimento Da área de games Hoje eu faço Rebale Hoje eu mexo Com qualquer videogame Pelo conhecimento Que ele me deu Mas quando eu cheguei lá Eu tinha conhecimento Total de Xbox Clássico E ele não tinha Ele falava Que na época dele Era só Playstation 2 Raramente Aparecia Xbox Clássico E ele já mexeu Em algumas coisas Mas ele ficou Impressionado O tanto De pessoas Que procuravam Xbox Clássico E eu mexia Então É estranho Pra mim Assim É a minha opinião Vocês podem até Colocar a opinião De vocês aí No comentário Mas é a minha opinião Sobre isso Estão querendo Afastar o Xbox Clássico Do mercado Dos games Estão querendo Dar curso técnico Só pra videogames Atuais E estou esquecendo Dos videogames Antigos Ou Pode até dar De Playstation 2 Playstation 1 Super Nintendo Master System Esses consoles Mas Estou esquecendo Da base Estão esquecendo Do prédio Que sustenta Muito, muito, muito De videogames De videogames De uma Linux O Xbox Clássico Eu sei Eu sei que não vai ter Realista O Xbox O Xbox Clássico Tem mais nome Do que qualquer Outro videogame Atualmente Sinceramente Eu chego em casa Por exemplo Eu estou aqui Trabalhando em São Paulo Eu chego lá No Espírito Santo A galera Veio me ligando Pô, meu Xbox Clássico Pô, ninguém chega pra mim Rodrigo Meu Playstation 4 Rodrigo Meu Xbox Sony Ué Porque quando também Chega a acontecer De dar algum problema É B.O. É jogar no lixo, né O Xbox Só Às vezes é condenado Por um mau cuidado Entendeu Mas Cada console Tem o seu tipo De defeito Certo O Xbox Clássico Ele tem Várias opções De destravamento Várias maneiras De destravar O console Multi Opções De rodar disco Né Como eu digo Multi opções Eu falo Se você pegar Um leitor De PS2 FAT E colocar Num Playstation 2 Iniciado Que vai rodar Não vai Se você pegar Um leitor De PC E colocar No Playstation 2 Iniciado Vai rodar Não vai Se você pegar Um drive De PC E colocar No Xbox Clássico Vai rodar Vai Se você pegar Um drive De PC SATA E colocar No Xbox Clássico Vai rodar Vai E aí Se você colocar Por exemplo Emuladores De PS1 Master System Super Nintendo N64 Vai rodar? Vai Para você fazer isso No PS2 O que você tem que fazer? Provavelmente Ter um pendrive Um memory card Colocar um sistema OPL Que faça isso Caso contrário Não funciona Aí você me diz Uma coisa Se não existisse Vídeos De como destravar Um Xbox Clássico Quem ia saber Destravar? Quem ia mexer Com o console? Ninguém, cara Porque todo mundo Agora é só isso É só Aqui, aqui Aqui É Sony E Xbox 360 E diante É Para mim É vergonha, velho Sinceramente É vergonha mesmo Saber que tem Muitos técnicos Que não sabem Mexer em Xbox Clássico Eu não culpo Todos Eu não culpo Todos Até porque Eu conheço Técnico Aqui Que pede Informação Para mim Porque realmente Nunca conheci O Xbox Clássico São caras Que fizeram Eletrônica Eletrônica Avançada E começaram A mexer Em videogames A partir Deles Mesmo Entendeu? E hoje São bons Técnicos Eu conheço Muitos Aqui Que são Escritos No canal Eu estou Falando Mais Daqueles Que quando Você Fala Sobre Xbox Clássico Eles Debocham Na sua cara E até mesmo Quando vão Divulgar O curso Faz questão De excluir O Xbox Clássico Então Para mim Esses Não são técnicos Sinceramente Não são técnicos Não são Porque Porra Fazer um Rebalho Hoje Tá Beleza Não é tão fácil Mas fazer um Rebalho Na churrasqueira Eu faço Rebalho Não preciso Nem de Máquina Profissional Porque eu Aprendi Com Um Profissional Quando você Aprende Uma coisa Com Um Profissional Você Sabe Que você Pode Fazer Tudo O que Ele Ensinou E além Do que Ele Ensinou Porque você Também Tem capacidade Então Eu pensei Se eu Vou Verar Um Técnico Para Aprender Os Videogames Atuais Eu Não posso Deixar De Desaprender Os Videogames Antigos E eu Dou Mais Prioridade Para o Xbox Clássico Porque É um Conteúdo Muito Raro Você Não Encontra Na Internet De Mão Beijada Até Para A gente Encontrar O Auto Installer Hoje Que Foi Feito Pelo Leozão Pelo Roberto Editado Por Eles Atualizado É Difícil Porque São Conteúdos Raros Mas Ninguém Dá Valor Ninguém Dá Valor Quero Ver Quem Dá Valor Para Isso Não Dá É Complicado É Complicado É Minha Singela Opinião Eu Acredito Muito Que Ainda Pode Existir Pessoas Que Vão Entender Bastante De Xbox Clássico Mas A Probabilidade É Bem Baixa Mesmo De 100% Dos Técnicos Vai Ser Mais Xbox Clássico É Minha Opinião Eles Vão Continuar Sempre Batendo Na Mesma Teclinha Lá Sempre Falando De Gráfico Sempre Falando De Vendas Como É O Playstation 2 Sempre Falando De Vendas Gráfico Playstation 3 Xbox 360 E Para Poder Esconder O Xbox Clássico Mas No Que Depender De Mim Vão Ter Que Ralar Para Caralho Vão Ter Que Ralar Para Caralho Porque Ninguém Aqui Vai Acobertar Xbox Clássico De Jeito Nenhum Não Vai Mesmo Mas É Isso Galera Tamo Junto É Um Desabafo Para Vocês Vocês Que Têm Vontade De Ser Técnico Em Videogame Façam Curso De Eletrônica Avançado Peçam Conhecimento Para Quem Já É Da Área De Videogame Desde 1900 Bolinha Entendeu Não Vai Só Na Ideia Desses Caras Que Só Faz Rebalhe Não Que Você Vai Se Ferrar Sacou Você Vai Se Ferrar Você Não Vai Saber Consertar Nada Então É Isso É Minha Dica